Conhecimento é poder. Quem tem o poder nas mãos são as pessoas que têm um conhecimento, têm algo para entregar. Eu estou aqui, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Mas porque eu tenho um conhecimento sobre o que eu estou falando, mas amanhã pode ser você. Então, aprenda algo novo todos os dias, mas não deixe de se especializar na sua área, naquilo que você é bom. Se você é bom com planilha, se você é bom com trabalho braçal, se você é bom em compartilhar conteúdos sobre aquilo que você faz, se você tem o dom e as habilidades da oratória, da comunicação, se você treina isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter o poder nas mãos, porque você vai atrair pessoas para que elas possam solucionar aquele problema que você pode solucionar. Você tem o conhecimento, você tem o poder nas suas mãos. Então, entenda isso. Beleza?